O que está dizendo o presidente Lula, daqui a pouquinho a gente vai arrumar. Eu não estou com pressa hoje. Eu não estou com pressa. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento às pessoas que estão aqui. Ao ministro Jader Filho, ao companheiro Fernando Haddad, que precisa ser lembrado hoje o seguinte. Ontem, nós conseguimos aprovar, pela primeira vez na história da República Brasileira, uma política de reforma tributária, numa votação democrática, num congresso em que a gente tem minoria. Mas a capacidade do Haddad, do Padilha, do Jacques Wagner, do Zé Guimarães e de todos os deputados, que depois eu vou citar os nomes aqui, foi tão grande que a gente, pela primeira vez na história, conseguimos aprovar uma reforma tributária para facilitar o investimento, para facilitar o pagamento de imposto, pagar mais quem ganha mais e pagar menos quem ganha menos, para que a gente melhore a vida do povo brasileiro. Então, o que aconteceu ontem foi um fato histórico que o Haddad merece uma salva de palmas especial por ter condenado isso. Quero dizer para vocês da alegria de ter entre nós a companheira Marina Silva. A nossa companheira, que fez um sucesso extraordinário agora nos Emirados Árabes, quando nós fomos discutir a questão do clima. Quero agradecer ao companheiro Paulo Teixeira, do desenvolvimento agrário, que me prometeu assentar todo mundo que precisa ser assentado até o final do nosso mandato. E eu estou cobrando dele, uma prateleira de todas as terras improdutivas desse país, para que a gente não precise ter mais invasão de terra. Ou seja, se a gente tiver uma prateleira de projeto, nós vamos procurar. Quem quiser trabalhar no clima e falar, tem terra em tal cidade, em tal estado. Se você quiser, o INCRA está preparado para cuidar do seu assentamento. Quero agradecer ao Padilha, que tem uma função especial, que o Padilha é o coordenador do governo junto ao Congresso Nacional. É o cara que mais apanha, é o cara que é mais cobrado, porque ele vai fazer acordo, ele fica prometendo coisa, depois a gente não pode entregar a coisa que ele promete, e aí as pessoas querem dificultar a votação. Aí tem que entrar o Haddad, tem que entrar o Wagner. Aí, por último, quando não tem mais jeito, tem que entrar eu, para atender a demanda que ele prometeu e que a gente tem que cumprir. Porque eu sou de uma geração que, quando a gente promete, a gente cumpre. É mais fácil... É mais fácil não prometer, sabe, do que a gente ficar prometendo na hora de entregar, não entrega. Eu não fui criado assim, não fui educado assim, e na minha vida política a coisa também é assim. Mas eu quero agradecer aos deputados federais também que estão aqui. O companheiro Boulos, que já falou, o Alecá Santana, que é de Guarulhos, o Alfredinho, que é de São Paulo, o Carlos Aratini, o nosso companheiro Gil Maltado, que é da Executiva Nacional do PT, a nossa querida companheira Juliana Cardoso, o nosso presidente Kiko Selegui, que é o companheiro do ex-prefeito, sabe, de Franco da Rocha, o nosso companheiro, a professora do Selegui, que é o companheiro do São, e o nosso companheiro do Vicentinho, que chegou agora a pouco aqui, que é o deputado federal. Bem, já falei do companheiro da Caixa, até coloquei ele para falar, mas é preciso falar dos deputados estaduais, que também enfrentam uma barra defendendo a gente aqui. A gente está acompanhando, então, a fala do presidente Lula aqui em São Paulo, o presidente que veio acompanhado de vários ministros para a inauguração de mais um empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Vamos seguir acompanhando e ouvindo o presidente. O nosso presidente Kiko Selegui, que é o companheiro do ex-prefeito, sabe, de Franco da Rocha, o nosso companheiro, a professora Luciene Cavocanto do PSOL, e o nosso companheiro Vicentinho, que chegou agora a pouco aqui, que eu vi ele aqui, deputado federal. Bem, já falei do companheiro da Caixa, até coloquei ele para falar, mas é preciso falar dos deputados estaduais, que também enfrentam uma barra defendendo a gente aqui. A companheira Bebel, o companheiro Carlos Janazio, a companheira Ediane Maria, o companheiro Emílio de Souza, o companheiro Jorge do Carmo, o companheiro Luiz Cláudio Marcolino, o companheiro Reis, o Paulo Fiorilo, o Simão Pedro, quero agradecer o prefeito Felipe de Diadema, que está aqui, e o companheiro Edinho Silva, da cidade de Araraquara, e o filho da cidade de Matão. Quero dizer que a nossa companheira Inês, ela está no Ministério, desde que a gente criou o Ministério da Cidade, passa governo, entra governo, ela só saiu quando entrou a praga de gafanhoto aí. Mas nós voltamos e ela voltou junto para ajudar a construir casa. Quero agradecer aos vereadores que estão aqui, companheiro Eduardo Suplicy, a Elane do Quilombo, periférico, líder da bancada do PSOL na Câmara dos Vereadores, o Sinival Moura, líder da bancada do PT. Quero agradecer a presidente nacional do PSOL, Paula Corade, Quero agradecer ao nosso querido companheiro, velho combatente das lutas, de briga por casa nesse país, o companheiro Raimundo Bonfim, presidente da CMP. Obrigado pela presença e quero parabenizar os beneficiários, Débora Pereira Lima, Cláudio Rosane Garceis, Kelly Cristina Silva e Egídio Coelho de Sousa. Bem, companheiros, dito tudo isso, já cumpri todo o meu ritual aqui, a liturgia, eu devolvo ao chefe de cerimonial o papel, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu queria que viesse aqui o ministro da cidade, vem aqui, porque eu vou lhe fazer umas perguntas e eu quero saber se a coisa vai acontecer de verdade. Eu estou lendo aqui no meu papel, eu estou lendo aqui no meu papel o seguinte, o governo federal... Estamos acompanhando então a fala do presidente Lula, um trechinho ali, nesse evento do Minha Casa Minha Vida, aqui na Zona Leste de São Paulo, provavelmente a última agenda de Lula, nesse finzinho de ano, Basília, a agenda para inaugurar obras, enfim, feitos do governo nesse primeiro ano de gestão, e a gente falava agora há pouco sobre o retorno dessas grandes bandeiras do PT nessa primeira gestão de Lula, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família e o PAC. Olha, como a gente conversou, né, Juliana, ali, apesar do presidente ter chamado já de filho para falar em nome do Ministério da Cidade, você tem um palanque recheado de gerações da política paulista de esquerda. Então, o presidente inicia, como é próprio de um discurso como esse, fazendo vários salves, né, e chamando nome a nome alguns dos políticos que têm muito a ver com o PT, muito a ver com prefeituras paulistas, com a representação paulista da esquerda aqui no Congresso Nacional e dentro dos ministérios também. Um lugar de destaque foi colocado aí para o Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL de São Paulo aqui em Brasília. Veja que ele está mais próximo do presidente do que até alguns ministros de governo. Isso me chamou muita atenção, porque a semiótica diz tudo, né, para onde a câmera for, você fazendo um gesto muito, né, um movimento muito rápido com os olhos, você já vê o Boulos, porque ele foi trazido para este palanque que tem o anúncio de um governo federal numa associação de bandeiras, numa associação de marcas. O Boulos, enquanto ativista social, ele comandava o movimento do Sem Teto, ele falava, e ainda fala, de habitação. Esta será uma das principais bandeiras da sua plataforma eleitoral também. Está na condição de pré-candidato, mas faz o uso aí de um momento como este, de um evento como este do governo federal com a imagem tão somente do presidente da república, ou seja, forte apelo popular para mostrar entregas em ano eleitoral e mais especificamente ano de eleição municipal, aquelas que dizem respeito à cidade, aos problemas da vida, do dia a dia das pessoas, fazer entregas, mostrar essa ostensividade do tipo, estou chegando em você, faz toda a diferença na hora do voto. A gente tem um candidato da situação, que é o prefeito paulista, Ricardo Nunes, tem outros candidatos que são deputados, sim ou não alinhados com o governo, que buscam, então, fora da máquina pública, fora da máquina São Paulo, também apresentar, também aparecer para o seu eleitorado. No caso, a gente tem uma combinação da pauta federal com a pauta política eleitoral de Guilherme Boulos. Veja que em vários momentos o presidente se movimentando no palco, ele faz menção a Boulos, ele olha para o pré-candidato, então tem muito da marca da eleição municipal neste evento de hoje. Sobre governo federal, o governo está fechando o seu primeiro ano ainda sem robustez da base política. Ele diz, olha, mesmo sendo minoria ali no Congresso, a gente conseguiu a aprovação da reforma tributária. Claro que, como um encantador das palavras, o presidente tenta criar aquela impressão de que sofreu, viveu dificuldades até maiores para aprovação dos textos que estão saindo agora no fim de 2023. Na prática, o que o governo tem é uma base circunstancial, não tem aquela base, o DNA da esquerda, necessariamente. Tem muita gente ali da direita, de partidos que foram base do antigo governo de Jair Bolsonaro, mas que, independentemente disso, contam como votos na hora da aprovação de propostas como essa da reforma tributária. Então, nesse jogo da base circunstancial, tem muita proposta que está sendo aprovada neste governo com um combo de votos de pessoas até que não fizeram campanha para Luiz Inácio Lula da Silva. Não é que ele tenha uma base pequena no Congresso, é uma base fluida, que se apresenta de uma maneira diferente a partir do tema de qual assunto que nós estamos falando. Então, por isso que no início do ano, o governo começou com um teste de fogo ali muito difícil para aprovação da medida provisória que tratava da configuração da esplanada. A quantidade de ministérios, os nomes dos ministérios, quase que não passa, né? Você quase começa um governo Lula com cara de governo Bolsonaro. Passou, no fim das contas, no sufoco. Mas, no decorrer do ano, as medidas que integrantes do Congresso, como o presidente Arthur Lira, dizem que são medidas boas para o país, ao fim e ao cabo, elas estão sendo aprovadas. Você tem a meta fiscal, a própria reforma tributária. São variações aí de propostas que fazem bem para o país, mas, claro, levam a marca do governo da ocasião e a digital do Congresso. Está tudo caminhando. Fim dado este primeiro ano, nos próximos, o governo quer ampliar a sua pauta desenvolvimentista. Então, foi um primeiro ano de muitas reformas, de alterações estruturantes. Vejamos para os próximos anos, como o embate político e a dúvida do voto dessa base fluida irá reagir.